O STJ também negou o recurso de fiadora que teve o bem de família penhorado. Saiba quais são as exceções à regra da impenhorabilidade do único imóvel residencial. O bem de família é protegido pela justiça e por isso não deve ser penhorado. O artigo 1º da lei 8.009 de 1990, que trata do assunto, estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é empenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Mas a mesma lei, no artigo 3º, diz que existem exceções para essa impenhorabilidade, como, por exemplo, para pagar hipoteca, dívidas do imóvel e impostos. Se o imóvel contraiu dívida, então o imóvel é um, vamos supor que seja um apartamento, um edifício e todo mês tem aquela taxa condominial para ser paga. O proprietário não vem pagando as taxas condominiais. Passaram aí dois anos, três anos, aquilo ali vai se acumulando, então pode-se promover uma demanda judicial de execução e oferecer, então, solicitar que a penhora recaia sobre o imóvel bem de família. Nesses casos, o bem de família pode ser penhorado. Se o imóvel ainda não tiver sido quitado, aquele financiamento também pode usar o imóvel para o pagamento das parcelas que ficaram inadimplentes. O imóvel também não pode ser penhorado quando o proprietário é fiador e precisa arcar com os custos do aluguel. Após julgar diversos casos sobre o tema, o STJ afirmou jurisprudência nesse sentido. Para os magistrados do tribunal, o bem imóvel do fiador que assume um contrato de locação pode ser penhorado para pagar a dívida. Um dos casos julgados pelo STJ que levou a essa jurisprudência foi de uma moradora de São Paulo que foi despejada do imóvel para arcar com as despesas do contrato de aluguel do qual era fiadora. Ao analisar o caso, a ministra Isabel Galotti argumentou que não há reconhecimento judicial de nulidade da garantia prestada e, por isso, negou o recurso da moradora. Legenda Adriana Zanotto